Ô, Maiara, você queria ser atriz? Ai, meu sonho, desde criança, era ser atriz, né? Aí eu acabei sendo cantora. Mas você, quando interpreta uma música, você é meio atriz, não? E é legal também que se ela fosse atriz, já ia ter a dublê. O Roger sempre pensando em economizar. Você já foi o dublê de... Quando era o mais novo, a dublê de namorado? Olha, a Maraísa já brinca... A Maraísa sempre foi muito sacana, né? Ah, eu sei. Eu sei porque... Eu desconfio, eu desconfio. Você desconfia. Cara, ela é muito engraçada. Eu tive um namorado, né? Me defende que eu te defendo. E aí ele chegou na porta de casa e eu olhando da janela. Fica olhando da janela, ela chegou... Aí ela foi lá no portão. Oi, meu amor. Era o namorado dela chegando. Era o meu namorado chegando, né? E eu só fiquei olhando. Eu falei, ô meu Deus, tomara que ele não caia nessa, né? E ela lá assim, oi, meu amor. E ele ficou assustada. Eu errei alguma coisa que ele notou que era eu. Aí ele, não, não, não. Mas eu já namorei. Eu já namorei um rapaz muito tempo. E eu consegui pra ela. Que ela conseguiu pra mim. Foi assim, ó. Essa história tem que ser contada. Como assim você conseguiu? Você foi na feira... Foi assim, ó. A gente tava numa balada. Eu vou fazer o som da balada. Tuts, tuts. Vai entrar na balada. Vai entrar na balada. Você não é atriz, vai lá. Tuts, tuts, tuts. Oh, oh. I want to play to save that booty on the night. Make my day. Make my day. Make my name. Make my day. Nossa, que ruim. Vamos voltar pra história, velho. Aí a gente tava na balada. Aí o cara que ela sempre falou dele chegou em mim no meio da balada. Aí ele, que é a irmã, hein? E ele, oi. Aí eu, oi, tudo bem? Aí ele já queria, já, tipo, me beijar. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, eu preciso ir no banheiro, eu já volto. E saí, fui lá no banheiro. Falei, irmã, o cara tá lá. O louco. Vai lá agora. E ela, acho que ele tava meio... Mas vocês trocaram de roupa? Não, ele não percebeu. Ele não percebeu, cara. Ele não tava muito sóbrio. Aí tu acredita que a Marisa namorou com ele mais de um ano, né? E ele nem sabe que foi você que começou. A gente conta depois. Só que ele falou assim, não, eu sabia. Ah, eu sabia. Mas eu quero, então, você é boa atriz. Aí que negócio, eu sempre quis você, eu nunca tive olhos pra ela. Mas então, a Mayara é boa atriz. Você foi muito legal. A Mayara interpretou que era irmã, o cara acreditou. E falei pra ele, ainda ajeitei a vida dela.